Oi gente, tudo bem? Estou aqui no carro indo para Curitiba finalmente teremos encontrinha em Curitiba hoje é sábado, encontrinha é só amanhã a gente vai fazer alguma coisa hoje queremos ir no Hard Rock estou aqui com a Thiago, a Amanda o Edson está dirigindo está pegando? Não não? E agora? Oi e é isso, acho que hoje a gente só vai jantar mesmo e amanhã o encontrinho é as duas horas quer dar uma palavrinha? e eu estou muito empolgada porque eu tenho muitas leitoras de Curitiba e eu estou curiosa, ansiosa para conhecer e vamos lá olha quem está aqui Oi gente já estamos indo para Curitiba paramos para fazer um xixi e comprar uma besteira para comer a gente parou aqui no como é que é? o Jinik para comprar gordinhas nem mostrei meu look né estou com os tênis da Petit que eu quase não gosto a gente veio hoje no Hard Rock e eu estava muito ansiosa para conhecer será que é legal? será que é gostoso? a gente veio bem cedo né Amanda? para não pegar fila? a gente veio cedo para não pegar fila pois é mas acho que tem fila ali já tem fila gente olha que lindo legal e aí a gente veio cá e aí vem cá e aí bem Olha a tajana! Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje já é domingo, a gente foi ontem no Hard Rock e depois naquela sorveteria que eu mostrei rapidinho pra vocês. Que delícia, gente! Mas eu comi demais, muito mesmo! E agora a gente acordou e vamos tomar café. É, eu encontrei só as duas, agora é umas nove e pouco. A gente acordou um pouquinho mais cedo pra poder pegar o café do hotel. E daí depois a gente vai se arrumar, almoçar e ir pro encontrinho. Eu tô muito ansiosa. Bom dia! Olha o café da manhã. Então pronta, gente! Ó, a maquiagem. Só um esfumadinho marrom e um delineado gatinho. O batom tá na bolsa. Depois eu vejo qual que é que vocês vão me perguntar qual que é o nome. Esse brinque eu ganhei de uma leitora no encontrinho de Floripa. Eu amei! Ele é lindo. As pulseiras é da Mil Bijus. E esse daqui é o meu look, ó. Tô indo de zapatilha. E é isso! Esse daqui é o quarto. A cama tá toda bagunçada. E aí o banheiro também já deve tá uma bagunça. Mas, ó, bem bom o hotel. É, esqueci o nome. É, como é que é o nome? Vernon. Vernon. Novo Vernon, não é? Novo Vernon? Não sei. Alguma coisa assim. A gente vai almoçar em algum shopping. Ainda não sabemos qual. E depois vamos pro encontrinho. A gente veio agora aqui no shopping Patti Batel. E olha o que que nós achamos. Só tem loja cara aqui, gente. Tem Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana. Que mais? Valentino. Valentino. Ai, tipo, a gente viu uma bolsinha assim desse tamanho da Louis Vuitton, né? 20 mil reais. Maravilha. Acho que a gente vai levar, né? Vamos esperar abrir o shopping porque tá tudo fechado. Olha, gente, veio almoçar no The Fifties. Olha que bonitinha a decoração. Gente, eu tô apaixonando. Cantando, Amanda. Hum, a gente veio comer no The Fifties. Água e beira. Olha só, o meu é o... Qual que é o meu? Pique americano. Pique americano, pique burger. E o que que é o meu? Beili. A gente aproveitou esse espelho lindo, esse banheiro lindo pra tirar várias fotos aqui. Escovar os dentes. Escovar os dentes. Tem fio dental, negócio... Chegamos aqui no lugar do encontrinho, no Museu Oscar Neymar. Olha só que lindo. Eu conhecia por foto só. Eu conhecia por foto só, mas é lindo aqui. Ai, eu tenho que segurar minhas raízes, não vai voar. Calma aí. Gente, já tá rolando um encontrinho. Eu não consegui filmar ainda. Eu dei uma escapadinha pra deixar as coisas ali com os meninos. E eu vou filmar um pouco pra vocês. Aqui atrás. Não sei se vai dar pra ver, porque tá contra a luz, mas olha só quanta gente tem. Veio muita gente. Já conheci, já abracei muitas meninas. E tá muito legal. Sério, eu já conheci tantas meninas especiais, queridas. Tá contra a luz, mas vocês conseguem ver. Tô com a Ana Moraes. Oi, gente. Moraes com dois vinhos, é isso? E eu tô com a Larissa e a Vitória. Eu já conheci elas, elas foram lá em Balneário, a gente se conheceu no shopping. Uns amores, eu fiquei muito, muito feliz que elas vieram. Amei, amei. E ainda que no encontrinho, estou com o Dobruz, que linda, a Jennifer. Pra quem não conhece, como Jennifer, eu gravei, quando é que foi, sexta-feira, um vídeo pro canal dela. Vai essa semana pro ar. Em comemoração aos 50 mil inscritos. Passa lá no canal, vou deixar aqui depois pra vocês acessarem e conhecerem pra quem não conhece ainda. E eu tô com a Júlia aqui também. Vem pra cá, pra Lisboa. A Júlia também aqui de Curitiba. A gente se conheceu na Beauty Fair, né? E agora estamos aqui nos reencontrando de novo. Vou deixar o canal dela aqui embaixo também, pra vocês acessarem. Fala muito sobre cabelos, né, Júlia? Quem gosta de... Pega o cabelão, pega o cabelão dessa linda. Então, se você quer dicas de cabelo, no meu canal não tem muito, né? Então vocês passam lá no meu Júlia. Isso aí, gente. Espero vocês lá. Tchau. Beijos. Tô só gravando vídeo pro vlog e ainda não gravei nada pro snap, gente. Ai, acabou o encontrinho, gente. Estamos voltando pro balneário. Foi uma delícia poder encontrar todos vocês. Amei demais. Agora, chega dessa palhaçada da Amanda ficar mostrando o meu namorado no snap dela, tá? Olha aqui, pra vocês conhecerem, meu namorado no snap dela. Ó, chega. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Só que não vai. Não, mentira. Se ele continuar assim, querido... Bom dia, eu tô em casa. Tô com uma maquiagem já quase saindo. E que assim, eu tava coçando, ó. Por isso que o pé vermelho tá sem maquiagem. Eu quero agradecer todas as meninas que foram no encontrinho. Todo mundo, os meninos também. Eu amei conhecer vocês. Ter esse contato é muito bom. Eu tava comentando com algumas meninas que... É muito bom ter esse contato, assim, fora das telinhas. Poder conhecer, tocar, conversar, tirar foto, abraçar. Tudo isso é maravilhoso. Por isso que eu gosto tanto de fazer encontrinhos. Eu quero voltar em breve pra Curitiba. Eu adoro, assim, que todas vocês que eu conversei... Tem muito orgulho, assim, da cidade de vocês, de Curitiba. Falando que é pra eu voltar, não sei o quê. Com certeza eu vou voltar, gente. Eu amei demais. Eu esqueci de salvar os snaps de ontem, de sábado. Então, tem coisas que eu perdi. Que eu postei no meu snap pensando em salvar pra postar no vlog. E esqueci de salvar, gente. E eu achei muito legal porque várias leitoras me convidaram. Convidaram eu e a Amanda pra ficar na casa delas. Quando a gente vir de novo pra Curitiba. Adorei. Vocês são uns amores. Muito, muito obrigada. E assim, eu ganhei alguns presentinhos no encontrinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá abrir comigo. Eu ganhei esse esmalte da Bruna Marquezine. De uma leitora que eu não tenho como esquecer o nome. Porque o nome dela é Bruna. E eu amei. Deixa eu ver qual que é o nome dessa cor. Remoso Fiore. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas eu adorei. Bruna, muito obrigada. Você é uma fofa. Então eu ganhei da leitora Ana Moraes. Uma fofa, querida. Que tava lá com a Lária, Vitória. Que eu conheci aqui em Balneário. Ela tem um canal que também se chama Ana Moraes. E ela me deu um brinco bem fofo. E uma cartinha também bem fofa. Que eu já li no carro. Eu amei. Muito obrigada. Essa linda. A Gabi Farias também me deu uma cartinha super fofa. Que linda. O Insta e o Instagram dela é Gabi com três i's Farias. Muito obrigada, Gabi. Ela me deu essa pulseira. Olha que babado. Que linda essa pulseira. Eu já quero usar agora. A louca. E também é um chaveirinho de Curitiba. Na verdade, eu acho que é pra colocar na mala. Porque dá pra preencher nome, endereço, telefone, essas coisas. E é de Curitiba. Que amor, Gabi. Muito obrigada. Da Franciele. Ela me deixou esse recadinho aqui. E ela me deu uma agenda, gente. Agenda de 2016. Já não preciso mais comprar agenda pra 2016. Muito obrigada, sua linda. Eu amei te conhecer. Você é uma fofa. E eu adorei presente também. Não precisava. Mas muito obrigada. E agora, gente. Um presente de uma leitora muito especial. A Carolina Simeão. Ela é uma fofa. Uma querida. Ela já tinha me mandado cartinha e presente pelos correios. Deixa eu abrir a porta pro Fred. Calma aí. Voltando. A Carol é uma fofa. Ela sempre comenta no meu blog. E assim, tem várias leitoras que eu gravo. A fotinho. Gravo o nome. Principalmente essas que já me mandaram cartinha, sabe? Então, fica muito gravado. Assim, muito registrado na minha cabeça. E quando eu vi lá, assim, eu conversei muito com a Carol no encontrinho. Porque, assim, eu não associei que fosse ela. Eu não sabia. E eu fiquei conversando com ela no encontrinho, normal. E quando eu cheguei no carro, que eu fui abrir os presentes, eu li a cartinha que eu vi que era da Carol. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que era a Carol. E eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu gosto muito de conhecer, assim, as leitoras. Principalmente as que sempre estão lá, presentes, comentando bastante. Então, eu fiquei muito, muito feliz, Carol, de ter conhecido você. Amei os presentinhos. Eu vou mostrar pra vocês. Olha quanta coisa linda a Carol me deu. Gostosa, assim, cheirosa. Só pra eu ficar bem cheirosa. Olha só que legal, gente. Eu tirei das caixinhas. As caixinhas estão aqui. E a cartinha da Carol tá aqui. Muito obrigada, sua linda. Então, vieram três sabonetes muito cheirosos. Um body splash. E essa loção hidratante, que é um creme pro corpo, gente. E, assim, é tudo muito cheiroso. Esse sabonete é muito cheiroso. Tudo muito gostoso. Carol, você é incrível. Muito obrigada, sua linda. Sério, eu amei. Não precisava de nada. Mas eu amei, assim, essa preocupação, carinho. Eu, principalmente, ir lá, escrever uma cartinha. Ai, vocês são demais. Muito, muito obrigada. Mas, enfim, gente. É isso. Eu adorei essa viagem. O encontro, encontrar vocês. Foi maravilhoso. Eu acho que o vlog não ficou muito grande. Porque, como eu falei pra vocês, eu perdi algumas partes do Snap. Mas, né? Quem me acompanha no Snap viu. Então, se você não me acompanha, adiciona lá. É Jana Tafarel com dois Fs, tá? Eu dei muita risada com vocês no Instagram. Porque, assim, até então eu nunca tinha mostrado o meu novo namorado. E daí, a Amanda filmava, assim, a primeira vez ela filmou sem querer, assim, sem pensar. E daí todo mundo, meu, eu vi, eu vi quem viu o novo namorado da Jana, não sei o que, não sei o que. E daí tava a maior suspense. E a Amanda começou a dar uma de paparazzi, querendo filmar a gente, tipo, atrás, assim, escondido. E vocês pedindo pra ela mostrar mais. Eu achei muito engraçado. Eu ia muita risada. Muito obrigada, meninas, pelo carinho, pelas mensagens que vocês me deixaram. Vocês são demais, incríveis. Vocês não são só leitoras, assim, vocês fazem parte da minha vida. Sempre acompanhando, sabe, tudo o que acontece comigo. As fases ruins, as fases boas, tudo. Vocês estão sempre ali do meu lado. Então, muito obrigada. Se você não é inscrita no meu canal, se inscreva, tá? Vou deixar o linkzinho aqui em cima. Pra vocês se inscreverem e me acompanharem sempre. Me acompanhem também nas redes sociais, que eu tô sempre atualizando por lá, tá bom? E é isso. Um beijão especial e até o próximo vídeo. Tchau!